Boa tarde, a gente começa com um vídeo de ação no Anel Rodoviário de BH, veja aí. Perseguição policial e capotamento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Os dois homens e um adolescente capotaram quando acessavam o Anel na altura do Shopping Del Rey. O trio estava fugindo da PM desde o bairro Trevo, onde foram vistos tentando assaltar uma casa. Eles quase me atropelaram aqui em cima. De acordo com os militares, eles passaram pelas avenidas Otacílio, Negrão de Lima, Fleming, Conceição do Mato Dentro e Carlos Luz. Lucas de Oliveira, de 25 anos, Maxwell dos Anjos Ferreira, de 23 e um adolescente de 17 sofreram escoriações leves. Eles foram levados para o Hospital Risoleta Neves. São moradores do bairro Alto Veracruz e disseram que saíram de casa para assaltar e conseguir dinheiro para comprar presentes para o Dia das Mães. O carro Unciena tinha placas clonadas e havia sido tomado de assalto em abril no bairro Planalto. Os três jovens disseram que compraram o veículo por mil reais na Praça 7. Estas imagens foram feitas pelo Antônio Carlos, nosso telespectador que mora no Caixara. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Alterosa. Obrigada. Obrigada.